Center Norte, palco da 22ª Abimad. Os destaques você confere aqui agora no Radar Television. A 22ª edição da Abimad recebe a visita do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. Um prazer falar com você aqui. Prazer falar com você. Num setor aqui importante que é o setor de imóveis de alta decoração. Como é que você está analisando o momento das indústrias no nosso estado, presidente? No nosso estado, no nosso país, as indústrias e todas as outras atividades econômicas passam a dificuldade. Porque nós estamos vivendo uma crise econômica junto com uma crise política, uma crise de moral, uma crise de insegurança. Mas a notícia boa é que a economia que vinha despencando parou de cair. E há sinais de início de recuperação, há sinais da volta da confiança. Você com confiança retoma o investimento e com investimento você tem crescimento, com crescimento você tem emprego. Então o que nós estamos sentindo é isso. São os primeiros sinais de retomada de confiança e de investimentos e isso pode ajudar a retomada do crescimento do país. Então vamos visitar a 22ª edição da Abimad junto com o presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Skaff. Obrigado por falar conosco. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Obrigado.